Salve, salve galera! Hoje é o lançamento do Pokémon Unite pra mobile, pro Android, né? E provavelmente muitas pessoas vão ter dúvidas se vai funcionar no emulador, se não vai funcionar. Então eu tô aqui pra gente tirar essa dúvida, tô com o emulador aberto aqui, o BlueStacks, né? E vamos já tentar baixar o Pokémon Unite no BlueStacks 5. Bom, baixar ele vai e vamos ver se ele vai executar, né? Porque às vezes, como aconteceu com o Brawl Stars, né? Que teve um tempo que ficou bloqueado no emulador, se não conseguia acessar. Pode ser que o Pokémon também tenha essa limitação, né? De você não conseguir acessar. Vamos ver se é tranquilo, se precisa configurar controles, a gente já faz junto aqui na live também. Terminou o download, então vamos dar uma olhada se vai abrir direto, ou se a gente vai precisar talvez fazer alguma coisa pra resolver. Mas eu acho que vai abrir, eu acho que não teria problema. Olha, ele já tá com... já tem botões configurados aqui, automático, né? Tá me parecendo que vai funcionar tranquilo, sem precisar muito... sem precisar fazer muita coisa. Aí, terminou de baixar conteúdo e tá fazendo o login. Eu falei dos botões que aparecem aqui, mas pra vocês ele não vai aparecer. É aquele botão que fica por cima do BlueStacks, né? Mas como eu tô compartilhando, a tela não aparece. Aí aqui tem os releases da atualização. Os termos de uso, né? Que você tem que clicar. Fazer a leitura. Ler o termo. Sai. Aceita. Se você não entrar pra ler o termo, ele não deixa, né? Você marcar como aceita. Mas é claro que a gente leu os termos, né? Obviamente. Imagina se não. Aí, aqui eu vou botar a minha data de nascimento. Depois de colocar a data de nascimento, já aparece nessa tela aqui. Você pode criar a sua conta, se você não tiver. Ou... Vincular a sua conta da Nintendo, né? Caso você use Nintendo Switch. Ou se você tenha criado alguma conta na Nintendo algum dia. Vincula a sua conta da Nintendo pra não perder... Pra deixar os seus dados em conjunto, né? Tipo, ah, se você um dia tiver um Nintendo Switch, você leva a mesma conta pra lá e tal. Deixa eu vincular. Eu vou clicar aqui porque eu vou linkar a minha conta do Nintendo Switch. Ok. Consegui vincular a minha conta. Vamos fazer... Dar o Start aqui. Vamos ver. Eu tô achando que ele já vem configurado com todos os botões. Não vai precisar fazer nenhuma configuração nem de botões aqui, aparentemente, tá? Ok. Ok. Consegui pegar minha conta. Nível 6. Joguei um pouquinho só. E já vamos fazer o teste, então... É... De gameplay aqui. Vamos jogar. E ver se vai dar certo. Demorou bastante pra carregar a partida. Não sei se é normal. O gráfico tá ruim. Tipo, a qualidade gráfica tá meio bagunçada. Nossa. Tá horrível. Tá... Muito lagado. Extremamente lagado. Dá a impressão que... Como se o Wi-Fi tivesse horrível aqui pra jogar. E eu tô conectando, obviamente, eu tô conectado no cabo. Não teria a lógica de tá desse jeito, né? É... Agora deixa eu fazer um teste. Deixa eu ver se eu consigo sair e mudar alguma configuração do jogo, talvez. Aí, ó. Vamos baixar o framerate. Vamos baixar o framerate pra low. Recomendado. Brilho. O que mais? Vibração off. Porque não tem, né? Por que deixar. Ok. Eu acho que é assim. Tá no low. Controle. Controle. Tá muito travado. Não tem como jogar. Não tem como jogar. Eu vou fechar o jogo e abrir de novo. Vamos fazer alguns testes aí. Vou fazer algumas mudanças aqui. Vamos ver se vai dar bom. Bom, voltamos aqui. E... Eu fiz algumas configurações, tá? Eu não sei se vai funcionar. Então eu vou abrir primeiro e depois a gente vê se funcionar. Eu mostro pra vocês o que que eu mudei aqui, tá? Tá. Vamos lá. Vamos lá. Já tá melhor que antes. Tá funcionando. A qualidade gráfica tá meio zoadinha. Tá dando pra atirar. Tá dando pra atirar. No espaço eu atiro também, né? Ó, espaço. A qualidade gráfica, eu acho, talvez até dê pra melhorar, né? É... Mas eu sei por que que tava ruim, tá? Eu vou explicar pra vocês. Já vou entrar ali pra explicar. O... A gente pode ver que... Cara, ele não é tão bom, né? No mobile é muito melhor de jogar. Mas dá pra jogar. Nessa qualidade aqui dá pra jogar. Ai, morre, filha da mãe. Morre. Morre. Ah, droga. Eu não devia ter deixado ele fazer, né? Eu não sei jogar direito ainda, chat. Depois você... Se tiver alguém aí que manja bastante, me ajuda. Eu tenho contato, entro no Discord e me ajuda. Outra coisa. Se você quiser baixar o BlueStacks 5, eu vou deixar o link aí, link da afiliado do BlueStacks, pra vocês baixarem também. Eu posso testar com outros emuladores também, em outra ocasião, né? Mas esse vídeo aqui é... É pra gente testar... Opa, nem posso vir pra cá, na verdade, né? Esse vídeo aqui é pra gente testar o... No BlueStacks, né? O funcionamento do BlueStacks. Cara, tá funcionando. Do jeito que a gente deixou aqui, já dá pra... Pro cara se divertir um pouco. Já funciona, né? Então eu vou mostrar pra vocês aqui, rapidão. O que que eu fiz, tá? Vocês estão enxergando a tela. Eu mudei algumas... Eu mudei o formato aí pra vocês conseguirem enxergar os botões também. É... Vamos aqui em configurações. Eu tava com... Tudo no baixo aqui, ó. Um núcleo. É... No... No... No CPU. Alcance de memória, eu tava no baixo também. E desempenho, eu tava... Memória baixa. Eu aumentei tudo pra médio aqui. E eu acho que a gente pode fazer um teste também. Deixando no alto pra ver se... Alta performance, pra ver se fica bom. Outra coisa que eu mexi aqui, eu deixei na resolução da minha tela. Que é 1920x1080. Não precisa mais que isso. A... 200 dpi aqui eu já tava. O gráfico. É... Eu botei em desempenho. Antes também já tava em desempenho. E aqui tava em OpenGL. Eu botei em DirectX. Ahn... Aqui automático. E aqui eu não mexi. O... Eu tenho uma placa de vídeo, né? No meu PC. Então eu deixo sempre habilitado. Se você não tiver, não tem problema também. Eu acho... Eu acredito que rode tranquilamente. É... Mas vamos fazer o teste aqui. Aumentando então isso aqui. Colocar alta alocação de CPU. A alocação de memória alta. E alta performance. Vamos ver... Opa. Vamos ver se isso pode melhorar o gráfico. Porque a gente percebeu que tá um pouquinho quadriculado os gráficos do jogo. Aí vocês podem brincar com isso dali, né? Se você sentir que tá usando muita CPU do teu computador. Muito processamento. Muita memória. Você pode vir ali nas configurações, né? E baixar a alocação de memória pra médio ou baixo, né? E ver o que que... O que vai ficar melhor pra sua máquina. Isso vale pra qualquer jogo. Mas aparentemente o Pokémon... Eu tava jogando o Brawl Stars. Tudo no baixo, né? O Pokémon usa mais recursos. Então, talvez por isso ele tava muito lagado. Pode ser que ele tá voltando pra partida que eu tava. Porque eu não finalizei ela. São 10 minutos de partida, né? Voltou pra partida. Parece que ele tá mais rapidinho. Rapidinho. Aí, boa. É... Ele ficou bem mais rápido, cara. Você sente que tá bem melhor. Mais lisinho pra jogar. É... A questão gráfica... Parece que ele tá meio quadriculadinho ali, né? O Pokémon, se olhar bem de perto... Você percebe que ele tá um pouco quadriculado. Os cantos aqui também, né? Mas... Pra jogar, tá top, né? Agora, nessa configuração aqui, ficou 100%. Bem tranquilo de jogar. Ó, o espaço ele atira. Deixa eu ver. É... O espaço ele atira. E aqui tem os outros botões aqui, ó. 2, 1... Ou você pode ir clicando em cima. Eu prefiro clicar, né? Beleza. Eu morri de novo. Eu não sei o que que é esse negócio. Esse... O render vote aqui. Alguém me explica o que é isso. É... Então é isso, né, time. Funcionou. É... A gente percebe que a qualidade de gráfico, ela não fica igual no celular, né? Não fica 100%. Mas dá pra jogar tranquilamente. Se você não consegue jogar no celular ou não tem um celular pra jogar e tem um PC, teste aí, baixe o seu emulador. E aí você pode mexer naquelas configurações. Se você quiser deixar o seu followzinho, deixar aquela força braba, hoje à noite, se você estiver vendo esse vídeo hoje no dia 22 do 9, no lançamento do Pokémon, hoje à noite tem live de Pokémon Unite. Aparece lá pra jogar comigo se você quiser, beleza? É... É isso aí. Tamo junto. Não deixa de se inscrever no canal e curtir. É nóis. Falou!